Música Hoje a noite as estrelas viram mais Eu percebo o meu porquê Eles querem é te ver Mas mais a força Mas não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite me amoro Peço para Deus Toda a imagem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo É que eu peço a minha vida